Vaza a suposta formação do paredão de hoje e surpreende a todos. Mas antes da gente começar a matéria e peço a ajuda de todos, inscreva-se no canal e deixa seu like, seu jorrinha. Uma informação antes é que a participação de Lucas Penteado no programa Altas Horas, que aconteceu no dia de ontem, onde o mesmo fez algumas críticas ao humorista Nego Di, em suas redes sociais, Nego Di acusou a Globo de manipulação e boicote em sua participação no BBB, onde ele diz que muitas de suas piadas legais e aconselhamentos aos participantes não foram mostradas. E Lucas fez as meninas chorarem fazendo coisas horríveis. E falando coisas horríveis também, que não podemos falar aqui, não foram mostradas no perpivill e nem na edição do programa. Ainda lhe diz que no dia da saída de Lucas do BBB, ele foi no confessionário onde Boninho teria dito que Lucas é um monstro quando bebia e que era para ele ficar tranquilo e estar tudo em paz. E tranquilizando ele, dando a entender que o jogo dele estava bem visto aqui fora. E ele ainda diz, esse monstro está indo em todos os programas da emissora e se passando de vítima, sendo que ele não é. Nego Di ainda revelou que tinha 10 pessoas de sua equipe assistindo o BBB e as imagens não foram mostradas Nego Di fazendo piadas, cantando que ele fez uma música no BBB e não mostrava o lado alegre dele, o lado humorista dele. E ainda por cima, quando ele saiu, ele levou uma bronca de Tiago dizendo que ele estava triste no programa e esperava ele mais alegre fazendo piadas, sendo que boicotaram a sua participação e colocaram um papel nele de vilão, sendo que ele não é. Ele ainda diz que Carol e Lucas foram chamados para programas de TV e ele não foi. Uma situação inusitada que ele contou quando ele estava conversando e passando diante as câmeras. As câmeras viravam para o muro, para outro lugar e não mostravam ele, boicotando a sua participação no BBB. Só mostrava as coisas não boas dele. Mas ele alegre, ele sorrindo, ele fazendo piadas, não mostravam. Nego Di ainda diz que vai contar todos os detalhes, mas coisas que ele não falou ainda, ele vai contar em seu show 98%, que se chama o show dele, 98%. Ele disse que vai contar tudo e não se importa, vai jogar tudo no ventilador. Até esse exato momento, Boninho não se pronunciou sobre o assunto. A suposta formação do paredão é essa. O líder da semana, João Luiz, já disse que vai indicar Projota para o paredão. Já Fiuk, Lumena e Rodolfo já estão no paredão pela indicação do Bigfone. Projota terá que escolher entre os emparedados do Bigfone qual ele salvará do paredão. Somente uma pessoa que ele vai poder salvar. Se ele for esperto, ele pode salvar Fiuk, pois o Fiuk já voltou de um paredão. Se ele salvar Lumena, talvez ele pode sair do BBB, pois muitas pessoas na internet, principalmente no Twitter, estão pedindo a saída de Lumena do BBB. Se ele salvar Fiuk, os votos vão tudo para Lumena, porque o pessoal está querendo votar na Lumena. O mais votado da casa especula-se que pode ser Arthur ou Carla, pois a moça terá três votos garantidos de quem ela indicou por paredão. A primeira suposta formação do paredão será de Projota, Lumena, Rodolfo, Arthur ou Carla. Carla é a segunda opção. Se Arthur não for mais votado, talvez ela seja a mais votada. A segunda suposta formação do paredão será de Projota, Fiuk, Rodolfo, Carla ou Arthur. Caso Carla não seja a mais votada, Arthur será o mais votado. E você? Quem você quer que saia essa semana no BBB 21? O que você quer que saia essa semana no BBB 21? A segunda suposta formação do paredão será de Projota,